E o Alim Rio Preto começou hoje a segunda etapa de um projeto piloto feito pela Vigilância Ambiental. É um inseticida especial que foi jogado nas galerias de um dos bairros da cidade para tentar acabar com quem? Justamente com os escorpiões. Na segunda etapa do projeto que tem o objetivo de combater os escorpiões em Rio Preto, uma empresa especializada foi contratada para fazer a aplicação de um inseticida especial nas galerias de esgoto do bairro Vila Flora, na zona leste da cidade. Esse produto tem um residual maior no ambiente e ele fica impregnado por mais tempo. E o escorpião é sensível a ele, então ele tem mortalidade e ele não fica nervoso, não altera o sistema neurológico dele. O bairro Vila Flora foi escolhido porque tem registrado uma grande infestação de escorpiões. Até agora, em São José do Rio Preto, foram registrados 257 acidentes com o animal. O escorpião é um animal que encontrou no ambiente urbano as condições ideais para a sua proliferação. Ele possui características do seu ciclo biológico, que proporciona essa proliferação indesejada, ou seja, ele consegue se reproduzir um único exemplar através de reprodução assexuada. Ele não tem predadores naturais dentro do ambiente urbano e ele tem se expandido em diversas regiões do estado de São Paulo. Então, é uma necessidade, é um grave problema de saúde pública e nós estamos procurando métodos mais eficazes de combater. Aos poucos, todas as ruas do bairro receberam o produto. Estudantes da UNIRP devem retornar hoje ao local para verificar se o veneno conseguiu atingir o objetivo de acabar com os escorpiões. Nós estamos, então, experimentando essa técnica, fazendo uma comparação com esta área aqui da Vila Flora, que está recebendo hoje a aplicação do produto, com a área do parque industrial que não está recebendo. Nós vamos estar comparando essas populações até o final do ano. Caso o resultado dê certo, então, esse trabalho pode ser expandido para outros bairros da cidade.